Então hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou entregar pra você todo o passo a passo do feedback sanduíche e nós vamos falar nesses três tipos de feedback quais são, você sabe qual é? Fala Líder, seja bem-vindo e nós vamos começar então a falar sobre os três tipos de feedback e nós vamos falar nesses três tipos de feedback quais são, você sabe qual é? Os que estão no livro, preciso saber se estou indo bem e também são feedbacks que são mais aceitados dentro das corporações, os grandes líderes, os líderes 360, eles usam e que faz muito sentido e funciona muito. Então o primeiro tipo de feedback é o feedback sanduíche, o feedback corretivo e o feedback apreciativo. Então hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou entregar pra você todo o passo a passo do feedback sanduíche pra que serve, quando eu uso e como eu uso. Então fica comigo até o final desse vídeo e aí você vai ter todos esses recursos. Vamos lá? Então, o feedback sanduíche, pra que que ele serve? Ele serve pra fazer um ponto de ajuste, um ponto de melhoria. Por exemplo, se você vai agora lá no Burger King, tem um sanduíche que tem quatro hambúrgueres, mais salato. E eu fui comer, caraca, como é enjoativo aquele recheio. Então se você pensar na estrutura de um sanduíche, pensa sempre o seguinte na hora de dar o feedback. O primeiro pão, ele é um ponto forte, um ponto positivo da pessoa. Aquilo que ela já faz, que é muito bom, que você aprecia. O recheio, ele é um ponto de melhoria. A pessoa já faz, você só vai fazer um ajuste nisso tudo. Por que que é importante você fazer um, no máximo dois pontos de ajuste? Porque senão fica igual esse sanduíche do Burger King, fica muito enjoativo. Comer quatro hambúrgueres, um hambúrguer é saboroso, um hambúrguer é possível você criar sabor. Dois, já tá fora do padrão, três, quatro, tá exagerado. Quando você pensa nessa estrutura, então você pega o primeiro pão e fala sobre um ponto positivo. Você pega o recheio e fala de um, dois pontos de melhoria no máximo. E fecha reforçando um ponto positivo, que é o segundo pão, beleza? Por isso chama sanduíche. Vamos pensar num exemplo? Vamos imaginar que a pessoa, ela já faz o relatório conforme você precisa, tudo bem? E que nesse relatório, você tem lá quatro pontos que você precisa que sejam descritos nesse relatório. Quatro itens que você precisa que sejam descritos. E essa pessoa, ela faz esses quatro pontos. Mas imagina que o terceiro ponto, imagina que o terceiro ponto desses quatro não está tão descrito quanto você gostaria. Então ela é péssima em fazer o relatório? Não. Ela não está fazendo? Não, ela está fazendo. Então você começa a desenvolver o feedback sanduíche. Começa assim, olha, chama a pessoa lá, vamos imaginar que você chame o José. José, olha, eu quero chamar você aqui porque você é uma pessoa que melhor descreve esse relatório. Você está falando de um ponto forte dele. Você tem entendimento e clareza de todas as informações desse relatório. E eu gostaria que aqui no ponto três você acrescentasse, e aí é um ponto de melhoria, que você melhorasse, que você implementasse tal item, tal item, tal item e fecha com o segundo pão, que é um outro ponto forte. E eu estou pedindo esse ajuste para você porque você é uma pessoa habilidosa e que tem entendimento rápido. Pronto. É você estar ajustando um ponto de melhoria. Agora, presta bastante atenção, porque se você fizer uma combinação errada das palavras, você pode transformar um feedback sanduíche de melhoria para um inferno. Por exemplo, se eu chegasse e falasse assim, Zé, você fez esse relatório aqui, os quatro itens, beleza, tá certo? Você tem entendimento sobre esse relatório, mas o terceiro item precisa colocar mais isso, isso e isso. Obrigado, Zé, você é um cara bastante compreensivo, tem entendimento de tudo. O que ficou na cabeça do Zé nesse exato momento? Que ele sabe mesmo fazer esse relatório ou ele está pensando assim, pô, esse item 3 está uma merda, acabei de tomar uma correção nisso aqui. Tudo isso porque, em vez de eu usar a palavra, a letra E, eu usei o mais. Então, tudo que você elogiar uma pessoa e colocar o mais e fizer um ajuste ou até mesmo uma crítica, você vai matar todos os elogios. Você já passou por isso? Se você chegar para uma mulher e falar assim, nossa, como você está bonita, bem maquiada, cabelo arrumado, mais o seu vestido, podia ser mais longo. Para ela, cara, vai ficar na cabeça dela um vestido que está curto, que ela não agradou. Agora, se você falar assim, nossa, como você está bonita, bem maquiada, cabelo arrumado, eu penso, e eu penso que, em uma próxima oportunidade, você poderia usar um vestido mais longo. Você é muito linda. Ela vai querer te agradar da próxima vez, vai colocar um vestido longo. E ela não vai se martirizar. Ela vai entender que da próxima vez pode ser. Líder, eu só estou compartilhando esse conteúdo com você, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, mas eu estou reforçando com você a importância de dar um feedback, sanduíche, de melhoria. As pessoas precisam saber se estão indo bem. Faz sentido isso? Você gostou desse conteúdo? Lembre de deixar seu like. E se você acredita que esse conteúdo pode transformar as pessoas ao seu redor, deixa no comentário desse vídeo a hashtag transformador, para eu poder saber que eu também estou no caminho certo. No vídeo de amanhã, nós vamos falar sobre o feedback corretivo. O passo a passo, os quatro passos de um feedback corretivo, e você pode acompanhar por aqui. Mas antes de amanhã, você treinar hoje, isso é um desafio hoje ainda. Eu sei que já são quase oito horas da noite, mas treina hoje ainda com alguém, nem com alguém da sua família. E deixa nos comentários do vídeo aqui o seu aprendizado com o feedback sanduíche. E aí amanhã você pode treinar também na empresa, porque à noite você vai chegar e vai assistir o vídeo sobre o feedback corretivo. Até amanhã.